Oi Divinas, tudo bem? Tudo bem com vocês, tudo certinho? O nosso vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma resenha desse baratinho, antiguinho lá do tempo da vovó, já está no mercado há muito tempo, só que dessa vez agora a Colene, é esse produto aqui ó, a Colene agora inovou e trouxe embalagens de 1kg, tá? A Colene original, sim, aquele mesmo produto que vocês compram em vidrinho, você pode chamar aquilo ali em vidrinho, igual aqueles vidros menores do Yamasterol, agora em pote grande, é a mesma coisa, tá gente? É o mesmo produto, esse aqui não é um produto diferenciado daquele não, tá? É o creme de tratamento original, é o mesmo daquele do vidrinho que eu vou colocar a fotinha aqui para vocês identificarem melhor, tá? Esse produto aqui, ele vem com a função de nutrir e amaciar os cabelos, tá? Melhora a textura e a vitalidade natural dos cabelos, tá gente? Na formulação dele, ele vem com óleos essenciais, que a empresa, a marca Colene, não diz aqui na composição que óleos seriam esses, só cita óleos essenciais. Então, mas fica a dica, né? E na composição também aqui, eu vi um ingrediente que eu gosto muito nas máscaras de tratamento, que é o ácido cítrico, tá? Gosto bastante também, tá? Ele é um produto que, ele tem um cheiro muito gostoso, é aquele cheirinho de vovó das antigas, sabe? Ele é muito cheiroso, ele é amarelinho, ó, como você já conhece, né? Ele não é um produto muito denso, ó, você vê que ele cai com facilidade, tá? E assim, na hora da aplicação, ele é um... Ah, você não me sujar, não sou eu, né? Na hora da aplicação, na hora da aplicação, ele é aquele produto que deixa o cabelo bem molinho, você vai aplicando. Ele lembra muito o Yamasterol, o Yamasterol tem essa característica também, né? De deixar os fios bem molinhos, bem derretidinhos, o cabelo fica macio, fica desembaraçado, ele facilita o desembaraço dos cabelos, tá? Eu gostei bastante. Usei até no cabelo da Gabriela e ficou show. Eu não... É que ela não tá que tá na escola, mas eu vou deixar a fotinha do cabelo da Gabi aqui, como ficou com esse tratamento também, tá? Ele é um creme de 3 minutos, ou seja, com os cabelos lavados e ainda úmidos, você vai fazer a aplicação do creme Colene. Ignora o barulho da rua, gente. Com o creme Colene, vai aplicar, vai enluvar e vai deixar agir por 3 minutos. Cara, dá pra deixar um pouco mais? Dá. Dá pra fazer um tratamento mais profundo também, de até 10, 15 minutos, sem problema nenhum. Dá pra batizar? Ótimo, maravilhosamente. Dá pra batizar também. Ele é um produto, como eu já falei, que ele lembra muito o Yamasterol, tá? Lembra muito, lembra muito mesmo. Ele tem uma textura bem leve, né? Bem legal de se trabalhar também. Então, ele é ótimo pra usar como creme condicionador de 3 minutos, como uma máscara, deixar um pouco mais. Se você quer uma hidratação melhor, você deixa um pouco mais, deixa 10, 15 minutos, ou até um pouquinho mais. Quer batizar com alguma coisa, com mel, com glicerina, com algum óleo vegetal? Beleza, ele funciona super bem também, tá? A função dele, como eu já falei, gente, ele é um creme de tratamento concentrado, ele vai promover nutrição, maciez, vai tratar, condicionar e dar muito brilho aos cabelos e melhorar um pouco a textura dos fios também. Inclusive, dá um bom desembaraço nos cabelos, tá? Eu vou mostrar pra vocês o resultado desse produto, tá? Ó, ele deixou meu cabelo, me surpreendeu bastante, gente. Me surpreendeu bem mesmo, ó. Deixou o cabelo bem tratado, bem hidratadinho, bem alinhado, sem friso, ó. O cabelo tá totalmente sem friso e tá com muito brilho, gente. Eu acho que essa luz natural não vai mostrar o brilho que ele está, mas ele tá com muito brilho e tá macio, tá? Esse é o day after, ou seja, o dia seguinte, tá? Então, assim, ó, lavei, deixei secar natural e pra dormir fiz uma touca de meia e ele acordou assim. O cabelo dormiu, sim, ele acordou assim, enquanto esse cabelo dormiu. Mas, enfim, ele amanheceu assim, ó, muito hidratadinho, muito brilhoso, muito alinhadinho, disciplinado e eu gostei super bastante, tá? Ele custa, em média, esse pote aqui de um quilo, em média, nas perfumarias e farmácias ele custa entre 13, 14 reais, até 15 reais você encontra ele. O que eu acho um super preço, barato, porque vem um quilo, gente. E ele é um tipo de produto que você não precisa muito pra enluvar uma mecha. Você faz um pouquinho só, você coloca um pouquinho só e ele já consegue enluvar bastante. Então, assim, super vale a pena, é um baratinho aí que entrou com meus queridinhos. Eu já havia usado cola ele, mas há muito tempo, gente. Não em, assim, em pote, em máscara, né? É, aquele outro, aquela outra embalagem, mas faz muito tempo, foi bem no comecinho do canal, lá atrás. Então, assim, e me surpreendeu bastante. Eu gostei bastante, tá? No clonodal capilar, mesmo ele tendo esses óleos essenciais aqui, Eu notei que no meu cabelo ele não fez mais que uma hidratação, tá? Uma boa hidratação, uma hidratação legal e show de bola, tá? Mesmo contendo o tal dos óleos essenciais, tá? Eu notei que no meu cabelo foi uma hidratação, tá bom? E é isso, meus amores. Se ficou alguma dúvida, você deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo, tá? Não esqueça de deixar o seu joinha, o seu curtir, tá? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E, claro, se não for inscrito no canal, por favor, né, meu filho? Se inscreve no canal, porque ele é muito legal. Dá licença, obrigada. De nada. Meus amores, essa foi a nossa resenha de hoje. Muito, muito, muito obrigada por assistir mais este vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.